Mestres do Kung Fu começam a usar suas técnicas pra jogar futebol e assim se tornam uma equipe imbatível. Só que eles vão disputar um campeonato onde as outras equipes também usam essas técnicas impressionantes. Será que eles vão vencer o campeonato? Fica até o final pra você descobrir. Se você quer que eu faça um resumo de Stranger Things, The Boys e Peaky Blinders, comenta a frase Eu Quero e deixa teu like porque a meta pra eu fazer o vídeo é de 10 mil likes. Esse senhor conhecido como Perna de Ouro foi um grande jogador de futebol no passado que fazia muitos gols até o dia que ele aceitou um cheque de um jogador do próprio time pra errar o pênalti decisivo na final. Seu time precisava de um gol pra não perder o jogo e o Perna de Ouro chutou o pênalti pra fora causando a revolta da torcida que invadiu o campo e quebrou a sua perna. Depois desse dia ele não teve mais condições de jogar futebol e teve que se aposentar de gramados virando apenas um funcionário do clube. Enquanto o Hang, o cara que pagou pra ele errar o pênalti, teve uma carreira brilhante como jogador e hoje é o técnico do time. Perna de Ouro pede uma oportunidade pra Hang dizendo que ele trabalhava com ele há 20 anos e já tava pronto pra virar um treinador. Só que Hang diz que ele não tá pronto pra isso e que nunca vai ter a capacidade de ser um grande treinador. Perna de Ouro se revolta dizendo que graças a Hang sua vida no futebol acabou e hoje ele não consegue nem andar direito. Hang só zomba da situação e ainda por cima diz que ele tava demitido. Prometendo se vingar, ele vai pras ruas onde começa a assistir um jogo de futebol e nessa hora um homem chamado Sing diz que ninguém no campo sabia chutar a bola de verdade. Perna de Ouro diz pra Sing mostrar como que é que se faz então. Ele conta que é um grande mestre do Kung Fu e que vai mostrar uma técnica impressionante. Ele pede pra que o Perna de Ouro arremesse uma latinha e usando a técnica do Kung Fu ele joga lata pro céu. Sing diz que é por causa do seu chute que seu apelido é Perna de Aço, mas achando que era algum tipo de truque, Perna de Ouro vai embora. Sing pega suas coisas pra voltar pra casa e no meio do caminho ajuda um homem a levantar uma geladeira usando apenas um chute. Mais tarde o Perna de Ouro tá mijando na rua, só que quando olha pro lado ele nota algo estranho no muro. Ele se aproxima encontrando a lata que Sing tinha chutado fincada nesse muro e quando tira ela do buraco o muro desmorona por inteiro. Ali atrás ele se depara com Sing sendo encurralado por vários valentões. Eles vão se aproximando com estacas de madeira, mas Sing quebra todas elas e ameaça chutar os caras pra mostrar do que que ele é capaz. Um dos valentões arremessa sua bola, só que Sing já vira acertando um chute de volta que joga o garoto pra longe. Ele diz que não tava ali pra brigar, mas os valentões querem briga, então Perna de Aço pega a bola e nocauteia todos eles usando seu chute supremo da técnica Kung Fu. Enquanto isso, Perna de Ouro viu toda a cena e fica impressionado com a potência do chute de Sing. Ele pede pra analisar suas pernas e diz que Sing poderia usar essas técnicas do Kung Fu pra virar um jogador de futebol. Perna de Ouro conta que ele foi um grande jogador no passado e agora ele quer ser um treinador, só que falta achar jogadores pro time que ele tava querendo criar. Sing conta que tem cinco irmãos que também são mestres do Kung Fu que poderiam entrar pra equipe. Primeiro, Sing faz o convite ao seu irmão mais velho de Kung Fu, conhecido como Cabeça de Ferro, por ter uma cabeça indestrutível. Depois eles vão até a casa do quarto irmão e o convidam pra ser o goleiro do time pelas suas habilidades com as mãos. Em seguida, eles chamam o terceiro irmão porque ele tem a técnica da camisa de ferro, que faz com que a bola grude no seu peito. Indo até o mercado, eles acham o sexto irmão, que era conhecido como Peso Leve. Ele vai ser o atacante do time por causa da sua habilidade física e da sua impulsão. Em seguida, eles vão até o restaurante onde trabalha o segundo irmão, conhecido como Perna de Gancho, sendo assim o pilar defensivo do time. Eles se encontram no topo do prédio de Sing, formando assim o Kung Fu Futebol Clube. Perna de Ouro junta todos eles no campo pra começar o treino, só que Sing acabou se empolgando e chutou a bola pro céu. Duas horas se passam e eles ficam esperando a bola voltar, até que ela finalmente cai do céu. Todos vão correndo ao mesmo tempo pra cima da bola e o treinador diz que tá tudo errado. Ele ensina pro time que são quatro movimentos básicos do futebol. Passar, driblar, desarmar e chutar. Eles começam o treinamento fazendo uma condução de bola pelos cones, só que eles ainda não têm a técnica certa. O treinador separa o Perna de Aço dos outros e coloca ele pra treinar o controle da força do seu chute. A missão dele é chutar um ovo sem quebrar. Parecia difícil, mas depois de um tempo ele domina o ovo como se fosse uma pena e começa a fazer até a embaixadinha. O técnico começa a pichar na parede, fazendo um alvo, e agora o objetivo de Sing é chutar pra acertar no meio do círculo vermelho. O time continua o treinamento, enquanto Sing tenta acertar o alvo. Algumas tentativas depois ele consegue acertar e a partir dali ele não erra mais. Quando o time tava treinando chutes ao gol, o treinador sentiu tudo começar a tremer e quando olha pro Sing percebe que o tremor tava um vindo do seu chute na parede. Com a parede quase quebrando, ele vai chutando de primeira, tomando distância cada vez que acertava o alvo. O time fica impressionado porque Sing aprendeu a controlar seus chutes e vai ser peça fundamental pra equipe. Eles marcam uma partida contra o time dos valentões que apanharam de Sing mais cedo, só que eles vieram em paz. Pelo menos era o que parecia. O treinador apita e o jogo começa. O peso leve pedala pra cima do marcador, passando a bola pro camisa de ferro que começa a gingar pra cima do adversário. Ele consegue driblar e faz o lançamento pro perna-de-aço que levanta a bola pra chutar, só que ele é atingido por socos e chutes que o deixa no chão. Todos da equipe inimiga dão um carrinho ao mesmo tempo no perna-de-aço que ao olhar pro seu time vê todos eles apanhando muito. Ele se levanta pra tentar fugir, só que é derrubado por um pontapé. Eles fazem uma rodinha e começam a pisotear o goleiro. O treinador se aproxima do perna-de-aço, mandando ele se levantar, dizendo que se ele não aguentar isso, nunca vai ser um jogador de futebol. Cansado de serem humilhados, o time Kung Fu resolvem usar as suas técnicas e de repente tudo muda. Todos ficam em posições incríveis, enquanto os jogadores do outro time se impressionam um tanto que ficam paralisados. Um deles tenta acertar um carrinho por trás do cabeça de ferro, que dá um mortal acertando uma cabeçada na barriga do cara. Ele levanta e com a cabeça passa a bola pro segundo irmão, que já domina fazendo a técnica do furacão que derruba os adversários no chão. Peso leve vai correndo pra dar um salto e recebe a bola no peito, dando um voleio pro camisa de ferro, que domina a bola usando a técnica pra grudar na sua barriga. Ele joga ela pra nocautear um adversário, só que ela volta nas mãos do goleiro. Os valentões arremessam seus sapatos pra tentar atrapalhar o goleiro, mas ele junta todos os pares, lançando pro perna-de-ouro, que dá um voleio na bola de tênis, revelando que ali dentro tava escondido a bola de verdade. Ele só acerta a trave, mas isso já foi o suficiente pra entortar ela. O treinador agradece todos eles, porque tem certeza que vai ficar rico com esse time. Os valentões imploram pra fazer parte da equipe, assim completando o time pra disputa do campeonato. Depois do jogo, Sing se encontra com sua antiga amiga de Kung Fu, chamada Mu, porque ela sabia costurar e as suas chuteiras rasgaram depois da partida. Como agradecimento, Sing leva Mu no shopping e manda ela escolher o melhor vestido da loja, porque quando ganhar o campeonato, ele vai dar o vestido de presente pra ela. Enquanto isso, a equipe favorita pra ganhar o troféu é o time Nefasto, que é comandado pelo Hang. Eles fazem treinos pra aprimorar a finalização, chutando bolas debaixo de uma piscina. O time Kung Fu vai até a sede da organização pra inscrever o time no campeonato. Nessa hora, Hang aparece dizendo que mandava em tudo, e era ele que decidia os times que vão participar do campeonato. Perna de ouro apresenta a todos os jogadores do seu time, dizendo que eles são muito bons, só que Hang não acredita muito, e achando que eles passarem um vergonha, liberam eles pra participarem do campeonato. No dia seguinte, eles entram em campo pra fazerem a primeira partida pelo campeonato, chamado Super Copa da China. O time adversário começa a rir da cara do time Kung Fu, porque nenhum ali parecia ser jogador de futebol, só que quando a partida começa, com apenas um chute, perna de aço já marca o primeiro gol. Ninguém esperava aquilo, e todos ficam em choque, por isso eles erram na saída de bola de novo, e o perna de aço aproveita pra acertar outro chute do meio campo, marcando o segundo gol da partida. O jogo recomeça, mas o perna de aço já consegue roubar a bola, e marca o terceiro gol. Perna de aço recebe a bola no ar, e chuta ela de primeira, arremessando o adversário pra dentro do gol, e marcando o quarto da partida. No quinto gol, ele chuta no peito de dois caras, mas a bola para na linha, então perna de aço só dá um toquinho pro fundo da rede. Logo em seguida, Cabeça de Ferro marca seu gol com uma cabeçada fenomenal. Enquanto isso, Hang tava jogando golfe, e recebe uma ligação dizendo que o jogo do Kung Fu Futebol Clube terminou 40-0 pra eles. No segundo jogo, o time já começa trocando passes pro perna de aço finalizar, e assim marca um primeiro gol. Em seguida, Cabeça de Ferro domina um cruzamento, e acerta uma cabeçada pro fundo da rede. No terceiro jogo, Camisa de Ferro usa sua técnica pra grudar a bola na barriga, marcando o gol da vitória, e o seu primeiro gol no campeonato. No quarto jogo, a vitória vem com um passe de cabeça do peso leve pro perna de aço, que acerta o chute no ângulo. Eles ainda ampliam o placar da partida com um gol mágico de cabeça. Todos se impressionam com a habilidade do time do Kung Fu, e por isso todos eles são patrocinados pela Puma, ganhando chuteiras novinhas. No próximo jogo, eles só precisam ganhar pra se classificarem pra final do campeonato. O juiz apita, mas dessa vez o time inimigo também sabe jogar, e trocando passes vão driblando todo mundo, só que quando chutam no gol, o goleiro defende com apenas uma mão. O time inimigo vai dando vários chutes em sequência, e o goleiro consegue defender todos eles. Até que ele salta segurando a bola, e percebendo o goleiro do outro time adiantado, ele arremessa da sua própria área, conseguindo marcar o gol da vitória. Eles vencem o jogo, e agora estão na final do campeonato, contra o ex-time do treinador Perna de Ouro. Hang chama o Perna de Ouro pra uma reunião na sua casa, e depois de elogiar a sua equipe, propõe que o time Kung Fu não jogue as finais. Em troca, ele daria um cheque de dinheiro pro Perna de Ouro, e todos os jogadores do Kung Fu poderiam se juntar ao time de Hang. Ele diz que gostou muito dos jogadores, e agora quer unir as forças juntando as duas equipes. Perna de Ouro agradece a proposta, mas diz que não aceita, porque prometeu pra si mesmo que iria se vingar. O grande dia da final chega, e o time entra num ônibus pra ir em direção ao estádio. No meio do caminho, Perna de Aço pede pra parar, porque ele tava querendo procurar pela Mui pra convidar ela pra ir pro jogo, só que ele não consegue encontrar ela. Chegando no estádio, as duas equipes entram em campo recebido a gritos pelos torcedores lotados na arquibancada. Uma partida digna de final, onde o time vencedor ganha um cheque de um milhão. Os jogadores se impressionam com a beleza do troféu, e ficam doidos pra levantarem ele após o final do jogo. O treinador Hang se senta na arquibancada, e diz que tem certeza que seu time vai ser campeão. O juiz apita começando o jogo, e o Perna de Aço alcança a bola primeiro que todos, passando ela pro segundo irmão, que já dá um voleio pro peso leve, que dando um salto, passa pelo marcador. Ele toca pro Perna de Aço, que vai driblando todo mundo, mas quando chuta a bola pro gol, o goleiro segura a bola com apenas uma mão. Tirando o sarro, ele rola a bola pro Perna de Aço tentar chutar mais uma vez. Agora ele mira no ângulo, só que de novo o goleiro faz uma defesa impossível, se pendurando no travessão. O goleiro manda o Perna de Aço fazer mais uma tentativa. Ele então levanta a bola, dando o seu chute rasante mais poderoso, só que mesmo assim o goleiro consegue segurar. Nas arquibancadas, Hang começa a dar risada, dizendo que as drogas fizeram efeito, revelando que seus jogadores estão sob efeito de um produto que deixa eles com poderes sobre-humanos. O goleiro arremessa a bola em direção ao gol do time do Kung Fu, que pega o quarto irmão de surpresa, mas ele consegue fazer a defesa. A bola sobra no pé do atacante, que consegue fazer o chute, mas o goleiro defende, só que bate com tudo no travessão. Esse chute rasgou as suas luvas e deixou a sua mão sangrando. O atacante levanta a bola e dá um chute flamejante que para nas mãos do goleiro, queimando completamente as suas luvas. O atacante chuta a bola em cima da cara do goleiro, arremessando seu corpo pela rede e batendo com tudo na placa de publicidade. Sem condições de continuar jogando, o quarto irmão é retirado de maca do campo. Deixe seu F aí nos comentários pelo goleiro. O jogo recomeça com cabeça de ferro, dando uma cabeçada no adversário. Peso leve recebe a bola no ar, só que ele é derrubado no chão depois de tomar um chute na barriga. O segundo irmão tenta usar sua técnica Kung Fu, mas ele é preso pelas pernas. Nessa hora, o juiz apita o final do primeiro tempo, com o jogo empatado em 0x0. No vestiário, o time do Kung Fu está todo quebrado, e dois jogadores pedem para ir embora porque estão com medo de apanharem no segundo tempo. Por isso, o time fica com menos três jogadores, já que perdeu o goleiro machucado. O treinador avisa que, pela regra, agora eles não poderiam perder mais nenhum jogador, senão a partida terminaria com a vitória do time nefasto. O maior problema é que eles estavam sem o goleiro, mas o terceiro irmão teve uma ideia genial. O juiz apita o início do segundo tempo, e o time Kung Fu fazem uma barreira na frente do gol, só que com o chutão dos atacantes, eles são jogados para fora. É aí que se revela que o novo goleiro do time é o terceiro irmão. Os jogadores do time nefasto se posicionam em frente ao gol, e o terceiro irmão se prepara para a defesa. Ele recebe o primeiro chute na cabeça, mas consegue cair em pé. Vários chutes em sequência batem no seu peito, começando a rasgar a sua roupa. Os chutes vão ficando cada vez mais fortes, até que ele chega no momento que o terceiro irmão está todo rasgado. Porém, ele conseguiu grudar a bola na barriga com a sua técnica da camisa de ferro. Arremessando a bola, ele quebra a muralha de jogadores, sobrando no perna de aço, que acerta uma bicicleta com efeito, que engana o goleiro. Mas quando ela entra, o goleiro acerta um golpe na trave, que tira a bola da direção do gol. Os jogadores do nefasto chutam o joelho do perna de aço, só que como não podiam perder mais jogadores, ele continua no sacrifício. O atacante inimigo acerta um chute potente, que o goleiro tenta segurar, mas ele se rasga todo e ainda cai no chão desmaiado, tendo que ser retirado da partida. Deixe seu F nos comentários pelo terceiro irmão. O juiz paralisa a partida, perguntando se não teria nenhum substituto, e como não tinha ninguém, ele apitará o final da partida, dando a vitória para o time nefasto. É nessa hora que aparece a garota Mui, com um visual totalmente diferente, dizendo que poderia ser a goleira do time. Mui entrega para o perna de aço a sua antiga chuteira, dizendo que só com ela ele conseguiria fazer o gol da vitória. Ela se posiciona no gol, só que bate o tiro de meta no peito do atacante adversário. Ele tem certeza que vai fazer o gol, e ela se prepara para tentar defender. O atacante chuta a bola tão forte que a bola começa a pegar fogo, mas com a maestria do Kung Fu, ela consegue parar a bola apenas controlando a direção do vento. Com a bola em mãos, ela lança para o perna de aço que acerta o voleio perfeito, fazendo com que a bola se tornasse um furacão que destrói tudo no seu caminho, inclusive o goleiro que não conseguiu defender, e assim o time do Kung Fu marcou o gol da vitória. Os jogadores jogam o herói do título para o alto, e ele levanta o troféu, sagrando o Kung Fu Futebol Clube como campeões da Supercopa da China. Agora vai começar a batalha de filmes. Eu vou dar duas opções de filmes, e você vota nos comentários, dizendo se você quer a opção 1 ou 2. O primeiro filme se chama Jack e o Caçador de Gigantes. Jack acabou abrindo um portal entre o mundo real e o universo de uma terrível raça de gigantes, desencadeando uma guerra. Só que ele acaba sendo preso no mundo dos gigantes, e ainda tem que salvar a princesa que está prestes a ser pega. O segundo filme se chama Goal, o Sonho Impossível. Um cozinheiro mexicano tem a chance de realizar seu grande sonho de ser um jogador de futebol profissional, quando um olheiro lhe arranja um teste num clube inglês chamado Newcastle United, para disputar a Premier League. E aí, vai escolher a opção 1 ou 2? Votem nos comentários. Votem nos comentários.